Olá, eu sou Tânia Vasconcelos, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia. Bom, eu tô aqui divulgando meu livro, Sertanejas Defloradas e Dom Juan Julgados, Relações Sexo-Afetivas de Mulheres Pobres no Sertão da Bahia. Ele foi publicado no ano passado pelas editoras Edufiba e Eduneb. Esse livro é fruto da minha tese, que foi defendida pela UF, sob a orientação da professora Raquel Soiette. No livro, eu analiso concepções e práticas relativas à vivência sexo-afetiva de mulheres pobres em processos judiciais de crime contra os costumes. Eu trabalhei com processos de sedução, rapto e estupro, na comarca de Jacobina, na Bahia, nas décadas de 1940 e 1950. Eu focalizo especialmente a importância da virgindade e as representações sociais de gênero nos processos. A partir de uma perspectiva histórica feminista interseccional, a análise atenta tanto para os discursos normativos, quanto para as resistências femininas aos padrões de feminilidade, focalizando subjetividades, vivências cotidianas e condições sociais de existência das mulheres envolvidas nos processos. Assim como também as violências sofridas por elas, violências físicas e simbólicas. Jacobina é um município marcado pela exploração do ouro, desde o período colonial. Nas décadas estudadas, ele passava por um processo de redescoberta. Então, é um contexto de grandes transformações econômicas, demográficas e socioculturais. Nesse contexto, é possível perceber um projeto de higienização e policiamento dos costumes da população. Eu trabalho com jornais também. Então, havia uma associação de um ideal de modernidade ao ideal de moralidade. Na pesquisa, se destaca a grande predominância de processos de sedução em relação a outros tipos de processos. Eles correspondem a mais ou menos 80%, o que aponta para a importância da virgindade feminina naquele contexto e também para os ideais de conjugalidade normativa e heterossexualidade compulsória. Uma das originalidades da minha pesquisa é a presença de um juiz negro. O doutor Virgílio Rodrigues de Melo teve uma atuação singular, porque ele condenou a maioria dos acusados nos processos de crime contra os costumes, inclusive nos processos de sedução, o que é mais raro. Seu discurso em defesa das mulheres sertanejas, ressaltando sua pobreza e a falta de instrução, colocava-se na contramão do pensamento predominante entre os operadores de justiça da época e até de hoje, porque ele priorizava o delito em si e não a avaliação da conduta feminina na construção da verdade jurídica. Eu defendo que a atuação punitivista do doutor Virgílio concedia a moças pobres e negras uma feminilidade respeitável que lhes era socialmente negada, numa sociedade marcada por opressões interseccionais. No último capítulo do livro, que é intitulado O que não tem governo nem nunca terá, histórias de paixão, desejo e rebeldia, eu dou destaque às insurgências femininas que emergem nas fontes. Por exemplo, eu encontro quatro histórias de rapto em que as ofendidas fugiram com homens casados. Outra fonte que aparece nesse capítulo são as cartas de amor que foram anexadas aos processos e que apontam para as sentimentalidades, para as paixões, para as rebeldias. O caso mais interessante é o processo de uma ofendida que enviou bilhetes eróticos bastante picantes para o namorado. Esses bilhetes foram anexados pelo advogado para mostrar que não se tratava de uma moça honesta. Ao trazer essas insurgências, eu procuro romper com a visão estereotipada acerca das mulheres sertanejas que está presente até hoje. que costuma associar as mulheres sertanejas à submissão através da imagem da mulher séria ou à deserotização através da imagem da mulher macho. Obrigada.